Olha, pessoal, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Jaqueline Mendonça! Jaqueline Mendonça chegou agora à tela do Cidade Alerta. Ao vivasso, Jaqueline se deslocou, uma distância longa, inclusive, porque ela anda na cola da notícia. É na cola da notícia que a Jaqueline veio com o caso aí de um homem que teria invadido a casa da ex-mulher e colocado fogo no local. Jaqueline, boa noite, tudo contigo. Boa noite, Branquinho, boa noite a todos. Por volta de duas horas da tarde, hoje, o corpo de bombeiros foi acionado pra ir até uma casa que estava pegando fogo. Aí também teve a questão do botijão, que estava lá também, correndo risco de ter contato direto com o fogo. Só que aí, os bombeiros, desta vez, como sempre, não foram só heróis pra apagar o fogo, mas também pra ouvir, pra identificar e pra ajudar essa mulher. Ela conseguiu começar a contar para os bombeiros que ela tinha uma suspeita de que poderia ser o ex-marido que colocou fogo na casa. Não seria a primeira vez. No passado, ele já colocou fogo no carro dela e agora poderia ter sido ele. E essa história desenrolou, o corpo de bombeiros chegou, apagou o incêndio e o cara tá preso. Inclusive, ele acabou de sair com a polícia militar e a mulher. Eles foram pro IML pra fazer o exame aí de corpo de delito. Já, já, eles voltam. Mas vamos falar com o Tenente Orlando sobre essa ocorrência. Boa noite pro senhor. A informação que a gente tem é que não sobrou nada dessa casa, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Fomos acionados, né? Pra atender a ocorrência, deslocamos com duas viaturas de combate a incêndio e uma viatura de salvamento avançado. Chegando no local, a princípio, a informação passada pra nós que poderia ter vítima. Fizemos a averiguação no local. No local, verificamos que a casa já estava em incêndio bem avançado, já tinha totalmente consumido todos os cômodos da casa, da residência. E a partir daí, a gente fez o combate a incêndio no restante da casa e fizemos a ventilação forçada utilizando um autoventilador. Então, a casa, tinham dois quartos consumidos, a sala, a cozinha, consumido tanto pela chama quanto pela propagação da fumaça e a propagação do calor. Em relação a esse botijão, realmente ele estava lá fácil de acesso ao fogo? Tinha um botijão na cozinha, ele estava no ambiente, o ambiente como ele estava fechado, ele estava muito quente, a fumaça já estava bem baixa e o calor já estava atingindo esse botijão. Esse botijão foi retirado da cozinha, do interior da cozinha. É interessante, o pessoal que tiver cozinha, colocar o botijão de gás do lado de fora. Então, o botijão estava lá dentro da cozinha. Foi retirado e no momento que ele foi retirado, ele estourou a válvula dele, a válvula de pressão, que ela estoura em determinada temperatura. Foi retirado rapidamente, levado a um lote bem distante, para poder ser feito o extravasamento total daquele gás ali que estava no botijão de GLP. E o chamado, a polícia, a polícia foi chamada inclusive por vocês, né? Como que foi essa necessidade de entrar em contato com eles? Após a ocorrência de incêndio, após a nossa atuação no incêndio, entramos em contato com a proprietária da casa. E aí fizemos uma entrevista para ela, para saber possível causa, se ela estava lá, o que poderia ter acontecido. E ela, a princípio, não queria falar muita coisa. No entanto, depois ela nos informou que ela teve um ex-companheiro, que esse porventura já havia botado fogo num veículo dela há tempos antes, e que a mãe dela tinha visto a bicicleta desse ex-companheiro lá na porta da casa dela. E, nesse momento, em ação continuada, né, do Serviço de Segurança Pública, acionamos a polícia militar para fazer a busca, a parte criminal dessa situação. E aí a polícia veio de imediato? O senhor soube como que a polícia prendeu ele lá na região? A polícia, ela chegou de imediato, ela fez uma entrevista com a vítima, né, com a vítima, com os parentes da vítima, foi convencendo essa vítima, mostrando a situação de vulnerabilidade da questão da mulher, né, nesse tipo de relação, as seguranças que ela pode ter, as seguranças jurídicas e tal, e ela foi se convencendo a participar da acusação ou da criminalização do acusado, né. E a polícia fez a busca no local, a princípio não tinha achado, foi então que nós deixamos aí a atuação da polícia militar. O restante ficou por eles até a prisão aí do indivíduo em flagrante. Pois é, ele foi preso, ele foi trazido aqui, né, para a central de flagrantes e agora ele está a caminho do IML. A gente fala, né, dos direitos, né, da segurança que as leis prometem, mas ainda está um pouco atrasado, né, Branquinho? A vítima, a mulher que perdeu a casa, entrou na mesma viatura e foi para o IML, né, o suspeito aí, na parte de trás, a mulher no banco do meio, mas é complicado, né, esse contato não deveria existir, deveria ter essa proteção. A gente sabe que as leis estão andando, mas a sensação é que anda a passo de formiga, né, Branquinho? O cabra é um safado mesmo, né, ir lá nas coisinhas lá que a mulher tem, na casinha dela, tudo, e tocar fogo, meu Deus do céu. Tomara que fique na cadeia e que a conversa hoje mesmo, lá na cadeia, seja bem boa.